O Itaverão, um evento que já faz parte do calendário turístico de Itaituba, já está com sua programação em andamento sob a organização da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com data de início marcada para este domingo dia 13 na Praia do Paranamirim. O Giro TV é um oferecimento de Boraíta Mobilidade Urbana, Anjos Promotora e Telespires Agropecuária, com três lojas na região, em Itaituba, Rurópolis e Trairão. O festival, que atrai sempre um grande público, promete um dia repleto de atrações musicais e apresentações artísticas e culturais. Os últimos detalhes do evento já foram concluídos e a nossa equipe falou com o diretor de turismo, Ricardo Alves, que compartilhou as expectativas e os destaques da programação. Nós estamos tudo preparados para recepcionar esse público que vai ser tão grande com essa atração nacional, que é o Nelson Nede do Maranhão, Chicão dos Teclados, domingo. Confirmando dia 13, Chicão dos Teclados, dia 20, Banda Forró Que Babado e dia 27, para fechar com chave de ouro a etapa do Paranamirim, a Forró do Chefe. Todos os estabelecimentos comerciais são comandados por moradores da própria comunidade, uma forma de fomentar a economia local. Isso, nós sabemos que todas as vezes que a gente fecha com atração de nível nacional e regional, a renda de fomento dos barraqueiros, do catraíro, aumenta. Porque o fluxo de gente até a Praia do Paranamirim aumenta. É diferente do durante o percorrer da semana, que eles ganham aquele dinheiro, mas é um pouco. Mas durante o domingo, quando se inicia o Itaverão, a renda aumenta bastante. Porque eles vendem a cerveja, vendem comida, os catraíros fazem o translado até a praia, de ida e de volta, e ganham aquela fonte de renda. O diretor de turismo também deixou um recado para os frequentadores sobre a importância de manter a limpeza do local. Vamos se conscientizar, vamos preservar a natureza, né? Essa natureza é tão bonita que você vai para a praia lá tomar o banho, mas sua família, vamos fazer a limpeza, lixo zero esse ano. Pegue, leve um saco de lixo, né? Ponha o seu lixo dentro do recipiente e amarra e deixa amarradinho lá, que o barraqueiro vai lá, recolhe, e no outro dia a selínica está fazendo o trabalho dela. Sim, eu convido você a pegar o seu paizão, colocar dentro da voadeira e ir lá curtir esse grande show nacional com o seu pai, que é o Feliz Dia dos Pais antecipado para você. Vem para cá, com Itaverão 2023.